Campeonato Pernambucano tem mata-mata definido, veja jogos das quartas e chaveamento. Retro e Náutico avançaram direto para as semifinais e aguardam os vencedores dos confrontos Santa Cruz X Caruaru City e Sport X Salgueiro. Em uma última rodada com muitos gols, o Pernambucano 2022 teve seus oito classificados definidos para a segunda fase. O Retro, que já havia afirmado a sua liderança por antecipação, e o Náutico, que terminou em segundo, passam direto para as semifinais. Os outros classificados jogam as quartas de finais. As datas ainda serão oficializadas pela FPFPA. Dessa forma, o Santa Cruz, terceiro, vai receber o Caruaru City, sexto, no Arruda. Enquanto o Sport, quarto, vai pegar o Salgueiro, quinto, na Ilha do Retiro. Os confrontos são de partida única, com os melhores posicionados jogando em casa pela vaga nas semis, que também segue no modelo de jogo único. Quartas de final Esporte, quarto, X Salgueiro, quinto, na Ilha do Retiro. Santa Cruz, terceiro, X Caruaru City, sexto, no Arruda. Semifinais Retro, primeiro, X Sport ou Salgueiro, na Arena de Pernambuco. Náutico, segundo, X Santa Cruz, X Caruaru City, nos aflitos. Já o quadrangular do rebaixamento vai ser da seguinte forma. Como já estava definido, as equipes que se enfrentam no quadrangular do rebaixamento vão ser Afogados, Vera Cruz, Ibis e 7 de setembro. Por terem terminado na sétima e oitava colocações, respectivamente, a Coruja e o Galo têm vantagem de jogar mais partidas como mandantes na luta contra a queda. O Afogados vai estrear contra o Vera Cruz, no Estádio Vianão. Já o Ibis vai encarar o 7 de setembro, na Arena de Pernambuco. As partidas serão neste domingo, mas os horários ainda não foram divulgados pela Federação Pernambucana de Futebol, FPF.